Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção dessa folha de exercícios, folha 18, sobre acentuação gráfica. Está aí a folha de vocês, as respostas que vocês deram, para conferir uma por uma das questões. Nós vamos ver por que a alternativa é uma e por que não é cada uma das outras. Tá? Então, na primeira questão, pedia para assinalar o item em que todas as palavras eram acentuadas pela mesma regra de outras palavras. A primeira é a palavra também, tá? Que aqui a gente normalmente vai separar sílabas, né? E olhar o fim da palavra. A segunda palavra é incrível e a terceira palavra é caráter. Então, primeiro vamos avaliar a palavra também. Também. A sílaba tônica é a última sílaba, então ela é uma oxítona. O que se sabe sobre a regra das oxítonas? Que são acentuadas, as oxítonas que terminam com A, E, O, E, L, OI e EM e o plural disso. Está aqui. É uma oxítona terminada em EM. Então, nós vamos procurar outra palavra naquelas alternativas ali, que termine, que seja uma oxítona e daí que entre na regra das oxítonas. Alguém. Alguém entra nessa regra, porque é uma oxítona terminada em EM. Hífen é uma paroxítona, tem já é uma monossílaba, tem uma sílaba só, A também, e pólen é uma paroxítona. Então, nenhuma dessas entra nessa regra aqui. Portanto, já de antemão, eu posso saber que a primeira palavra estaria na alternativa A. Para conferir o resto da frase, o resto da alternativa, eu olho as outras. Em um verossímil, a primeira coisa que eu faço, separo as sílabas, e eu vejo que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Então, ela está na regra das paroxítonas. O que diz a regra das paroxítonas? Está aqui embaixo, ó. Paroxítonas, terminadas em L, U ou US, X, X, UM ou UNS, R, I ou IS, ã ou ãs, ã ou ãns, terminada em PS, terminada em N, terminada em DITOM. Então, essa, toda essa, é a regra das paroxítonas. Essa palavra aqui, incrível, ó, é paroxítona, ela tem a penúltima sílaba tônica e ela termina em L. Então, pela regra das paroxítonas, em verossímil, sabe, está na mesma regra. E tórax, a mesma coisa, ó, ela é uma paroxítona e ela termina em X. Então, ela está aqui nessa regra das paroxítonas, ela termina em X, como essa palavra aqui, ó. Então, alternativa A, porque a primeira está na regra das paroxítonas e as outras duas estão na regra das paroxítonas. Está bem? Vamos ver a questão 2. A questão 2, eu pedi assim, são acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras da opção. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui está o passo a passo. Em primeiro lugar, eu tenho que ver o número de sílabas, separando as sílabas. Está aqui, ó. Separo as sílabas e vejo. Se ela tiver uma sílaba só, ela é monossílaba e ela tem uma regra só para ela, a regra das monossílabas. Tá? E são aquelas que são acentuadas quando terminam em A ou AS, E ou ES, O ou OS, REI, OI, E, EL, EN. E as monossílabas aí não tem aquilo que as oxítonas têm, que é o EN e EN. Tá? Então, aqui não entra nas monossílabas. Então, vamos ver. E depois? Depois de saber o número de sílabas, eu vejo qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba tônica. Depois eu vejo as regras, as primeiras regras. A regra das monossílabas, a regra das oxítonas, a regra das paroxítonas e a regra das proparoxítonas. Se mesmo assim eu não encontrei, eu vejo as outras regras. A regra dos diatos, do verbo ter e vir, dos acentos diferenciais e assim por diante. Tá? E é isso que a gente vai fazer na 2. Então, na letra A, eu tenho um monossílabo, uma de sílaba e uma outra de sílaba. Então, já não são da mesma regra. A é acentuada porque é um monossílabo que termina com A. A P é uma oxítona que termina com E. E atrás, uma oxítona que termina com A. E aí nós vamos procurando. História é uma paroxítona. A, gente, é uma paroxítona. Mas você é uma oxítona. Então, já não é a mesma coisa. Está uma oxítona. A P é oxítona. Você, oxítona. Então, aqui eu tenho a alternativa em que todas são oxítonas. E que terminam com A, com E e com E. Então, essa é a letra C. Tá? Depois aqui seria uma paroxítona, uma proparoxítona e uma paroxítona. Uma paroxítona, uma proparoxítona e uma proparoxítona. Então, é a letra C mesmo. Tá? Terceira alternativa. A terceira questão. Na terceira questão, a alternativa E, primeiro, eu pedi qual é a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas. Então, aqui eu tenho o caso do iato. Contribuía. Aqui eu tenho o u, o i sozinho na sílaba, formando hiato, o que me faz, bu, i, a. O que me faz acentuar. Esse i aqui. É o u ou i sozinho no hiato. Sozinho na sílaba, formando hiato. Acompanhado ou não de F. Tá? A mesma coisa na palavra atribuímos. Tem o u aqui. Tem o i aqui. Então, ele vai ser acentuado. Porque forma um hiato. E depois dele, não tem NH. Se tivesse um NH aqui, aí não teria acento. Por exemplo, na palavra, ra, i, em a. Ó. O a e o i formam hiato. Porém, o i tá sozinho na sílaba. Porém, aqui tem uma NH que faz essa regra não acontecer. Então, o i não fica sozinho. Mesma coisa na palavra, mo, i, em o. Tá? O i, apesar de que ele tá formando hiato, tá tudo certinho pra ele ganhar um acento, não é necessário. Porque como vem um NH depois, não teria outro jeito de pronunciar essa palavra. Ninguém poderia pronunciar ela de outro jeito, então nunca teria acento. E a última dessa alternativa é esse. K, I, T. O i está ou sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Está formando hiato com esse A anterior. Portanto, ele recebe acento. Depois não tem NH, ó. Então, ele recebe acento. Então, a alternativa é ele. Tá bem? Quatro. Assinale o item em que as palavras estão acentuadas seguindo a mesma regra. Aqui, eu tenho que ver, eu fiz aqui do lado esse quadro, ó. Pro, para, oxítona, para, oxítona, oxítona. Eu separo a sílaba da palavra. Não me interessa as sílabas anteriores, só as três últimas. E eu vejo se a palavra miúdo, ela é oxítona, a sílaba forte é essa? Não. Miúdo, essa é a sílaba forte. Então, ela é paroxítona. Bom, paroxítona termina com O. Ela receberia acento? Paroxítona terminava em O? Não. Porque no luxurião, aquele O só vale se ele estiver grudado no ã. Então, ela não receberia acento por isso. Por que ela tem acento? Porque ela está formando hiato. Com esse vinho ali, o que tem aqui antes. Então, ele está sozinho na sílaba. Podia ter um S aqui. Me daria mesmo. Formando hiato com anterior. Depois não vem um NH. Então, ela recebe a S. Tá? Pêndulo. Não é oxítona. Não é paroxítona. Não é pendulô. Não é pendulo. É pêndulo. Então, ela é uma proparoxítona. O que acontece com as proparoxítonas? Todas são acentos vagos. Então, ela recebe acento por isso. Só que ela está recebendo acento por ser proparoxítona. Essa primeira. Essa primeira estava recebendo acento por ser com o I ou U sozinho no hiato. Então, não é a mesma regra. Agora, vamos ver. História. História. O que aconteceu aqui? Tem um ditongo e é uma paroxítona. paroxítona. Então, ela é paroxítona com ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. E distância. A mesma coerzão. Dis-tan-cia. Está aqui o ditongo e está aqui a sílaba tona. Então, essa alternativa B é a correta. Eu vou ter aqui a palavra respeitável para vocês verem que mesmo quando tem mais sílabas, como aqui, a sílaba forte vai ser só uma das três últimas. Não é a última. É a penúltima. É uma palavra paroxítona, mas podia ser também a ântrica. É a penúltima, mas não poderia ser qualquer coisa fora dessas três últimas. Tá bom? Agora, a questão 5. Eu pedi o seguinte. Por serem paroxítonas, deveriam estar acentuados os vocábulos da opção tal. Por que eu botei ali o uso e o dicionário? Porque são palavras que talvez vocês não conheçam. Ou que talvez vocês não saibam como é que se pronunciam. Tá? Por exemplo, decano. Como é que se pronuncia? Vocês talvez não soubessem. Como estão todas sem acento, não teria como saber. Então, teria que ir lá no dicionário ver se ela tem ou não tem acento. E a alternativa é essa aqui. Vamos ver por que ela tem acento. Leucocitó. Não é oxítona. Não é paroxítona. É proparoxítona. O que acontece com as proparoxítonas? Todas são acentuadas. Então, tem acento. Alcoólatra não é oxítona. Não é paroxítona. É oxítona. O que acontece com as proparoxítonas? O que acontece com as proparoxítonas? Todas são acentuadas. Então, é a alternativa C. Exercício 6. De novo, vocês têm que ter uma noção do vocabulário. Qual dentre as palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada? Ou seja, não dá pra ler essa palavra sem o acento. Então, vocês começariam olhando. Existe a palavra AI e existe AI. AI leva acento porque a palavra se separa assim. A palavra AI não se separa. Ela é um monossílabo. Mas existe a palavra AI e existe a palavra AI. Então, ela não é necessariamente acentuada. Se eu posso ler como AI, tá bom. Não preciso acentuar. A mesma coisa, a alternativa B. Existe a palavra PAIS e existe a palavra PAÍ. Então, ela não é necessariamente acentuada. Se eu escrevo OS PAIS, é sem acento. É uma palavra de uma sílaba só. É um monossílabo. E existe a palavra O PAÍS. Tem aqui um caso de I sozinho na sílaba ou acompanhado de S formando o hiato com esse A aqui na frente. Então, ela tem acento. Mas ela também pode ser sem acento, se eu estou falando de PAIS. Então, essa não é. Existe a palavra DOIDA e existe a palavra DOIDA. Mesmo caso de I sozinho na sílaba, que estaria DOIDA. I sozinho na sílaba, formando o hiato com o O. Sem NH depois, tem acento. Agora, a alternativa D tem a palavra SAÚVA. E SAÚVA é um tipo de formiga. Claro que quem não conhece SAÚVA não tem como saber. Poderia ter pedido SALVA, mas não existe essa palavra SALVA. U, né? A palavra SALVA do verbo SALVAR, por favor, é com L. SAÚVA, que é essa formiga aí, recebe acento e está resolvido esse caso dessa questão, que é essa palavra que tem acento. Ah, e por que que ela recebe acento? Mesmo caso do hiato. SAÚVA. O sozinho na sílaba ou acompanhado de S, formando hiato, sem NH depois, merece seu acentinho ali. Tá? E a última alternativa, que era SAIA ou SAÍA, como existe a palavra SAIA, e como existe a palavra SAÍA, com acento, mesmo caso do hiato, então ela não poderia ser marcada aqui. A, aqui do lado, ó, SAÚVA, o A e o U formando hiato, tá? Sem NH depois. Se tivesse NH, não teria cor. Essa questão aqui já caiu numa outra prova. Aliás, essa da tipo PAIS e PAÍS também já caiu. Essa aqui é assim. A palavra que pode ser enquadrada em... Ah, quando eu disse que caiu numa prova, eu quero dizer prova de concurso, vestibular, essas coisas. Sete. A palavra que pode ser enquadrada em duas diferentes regras de acentuação é... Eu botei aqui do lado um exemplo. A palavra MAIÚSCULAS tem acento. E por que ela tem acento? Por dois motivos. Ela cabe em duas regras. Primeiro, vamos ver pela sílaba. Ela não é oxítona. Ela não é paroxítona. Ela é proparoxítona. Bom, isso já é um super motivo pra ela receber acento. Porque todas as proparoxítonas recebem acento. Não é? Então, esse já seria um motivo. Mas, além disso, o que que acontece aqui? Ela está formando um... Ela está formando um IAP. Assim como o veículo... Veículo. Mesma coisa, ó. Veículo. Veículo. Ó. Está formando IAP. E ainda por cima, ó. Ela não é oxítona. Ela não é paroxítona. Ela é proparoxítona. Então, ela recebe acento por ser proparoxítona. E recebe acento por ser um I sozinho no IAP. Até esse exemplo do veículo melhor dos maiúsculos, porque ele tem um estombo e aí complica. Tá bom? Então, a alternativa em que somente uma das palavras deve receber acento gráfico é... Aqui, nós temos de novo o caso do IAP, dessa regra do IAP. Então, vejam. Aqui do lado, eu coloquei várias palavras que tem o I ou U... Não. Todos os exemplos que eu peguei foram de I. Ah... Deixa eu trocar por aí. Por exemplo. A palavra LUIS tem acento por quê? Porque o I está sozinho na sílaba... Aqui eu tenho o I sozinho na sílaba ou acompanhado de S formando IAP. Então, ele recebe acento. Já a palavra LUIS, o I está acompanhado de Z, ó. Não é sozinho ou acompanhado de S. Então, ele não ganha acento. Ele ganha só um pinguinho do I dele normal. Tá? Já o nome LUISA, isso que eu tô falando, se for o nome pela regra de acentuação, gente. Porque nome próprio pode ser mais liberado e não seguir a regra de acentuação direitinho. Tá? O nome LUISA vai ter sempre acento, se for pela regra de acentuação. Porque o I, ó... Independente se for LUISA com S ou LUISA com V, o I fica sozinho. Então, ele vai receber acento em qualquer situação. Tá bom? A palavra RAIZ, no singular, não recebe acento. Porque o I está acompanhado de Z. A palavra RAIZ, ó... Tem o Iaco, como aqui também tinha. Mas o I ficou sozinho na sílaba. Recebe o acento dele. JUIZ é a mesma coisa. No singular, não ganha acento. No plural, ganha acento. Por causa desse Z que ficou junto com ele na sílaba. E no caso dele ser no plural, o I ficou sozinho. O Z ficou lá na próxima sílaba. Portanto, a palavra LUIZ deve receber acento. A palavra PATROA não recebe, não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma regra que mandasse acentuar. E a palavra NUVEM, também não. Porque vocês lembram que as oxítonas terminadas NEM é que recebem acento. Por exemplo, a palavra TAMBÉM. A palavra ALGUÉM. Ó, é uma oxítona. Então, NUVEM também termina com NEM e não recebe acento. E a última, que é para indicar a única alternativa em que nenhuma é acentuada. E nós temos RUIN. Ó, RUIN. O que acontece com essa palavra? RU-IN. Aliás, não se pronuncia RUIN, como tem gente que lê. É RUIN. Forte é RUIN. Tem aqui, ó, o caso do IATO. Porém, o I não está sozinho na sílaba. Então, não tem acento nenhum. Tá? Sozinho também não tem acento. Sozinho. A sílaba forte é o ZI. Termina com O. Paroxítona, terminada com O, não tem acento. Porque se tivesse, também teria acento em menino. Menino, vocês têm certeza que não tem acento. Tá bem? Ah, uma curiosidade. Até 1971, a palavra sozinho tinha acento. Porque ela era só. E quando ganhava o Zinho aqui, esse acento virava de lado. E a palavra ficava assim. Então, livros bem antigos, de antes de 1971, vão trazer esse acento aqui sozinho. Chapéuzinho também tinha acento. Porque chapéu tem um acento pra um lado. Quando eu apresentava o Zinho, ficava top. Aquele, vocês sabem que não tem acento. E traiu. Ó. Tra-iu. Tem um IATO aqui. Mas, o I, não está sozinho na sílaba ou acompanhado do S. Então, não tem acento. Tá? É isso. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.